A desigualdade está contribuindo para a morte de 21 mil pessoas por dia no mundo. Os dados estão no relatório da Ops no Brasil, ONG que atua em 90 países. Desigualdade social, desigualdade econômica e desigualdade de gênero são alguns dos tipos que impactam a população mundial. No Brasil, por exemplo, os 20 maiores bilionários do país têm mais riquezas do que 60% da população brasileira. A fome e a miséria voltaram a crescer exponencialmente durante a pandemia. No Alerjo Debate de hoje, eu recebo o Jefferson Nascimento, coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil. Vamos conversar sobre os impactos sofridos pela população diante das desigualdades e quais as possíveis soluções para reduzir essas diferenças. Jefferson, muito obrigada pela sua presença no programa de hoje. Seja muito bem-vindo. Olá, Priscila. Muito obrigado pelo convite. Eu queria que a gente começasse a conversa, eu queria que você explicasse para a gente como que foi produzido esse relatório. Como que vocês fizeram esse processo de pesquisa? Quais as fontes que vocês utilizaram para chegar nesses dados em relação à desigualdade mundial? Esse relatório é produzido no âmbito da Confederação Oxfam, na qual a Oxfam Brasil faz parte, que reúne informações de todas essas localidades que a Oxfam tem presença. Então, é feito um compilado de informações reunidas a partir desses países, utilizando, por exemplo, dados de bases públicas e alguns levantamentos importantes relacionados à concentração de renda e também desigualdades. Então, por exemplo, os dados relacionados ao aumento da riqueza dos bilionários, ele se baseia no levantamento que é feito anualmente pela Forbes. Então, para dar um exemplo aí, a gente utiliza esses dados de fontes públicas, que são dados confiáveis para dar esse retrato a respeito da desigualdade no mundo. Falando justamente sobre essa questão dos bilionários, que realmente é muito impressionante a concentração da riqueza na mão de poucas pessoas, e paralelo a isso tem a questão dos impostos, que aqui no Brasil, por exemplo, os ricos pagam menos impostos do que os pobres, vamos dizer assim. Dados da pesquisa de vocês mostram que até durante o período de pandemia, os ricos ficaram 30% mais ricos, cruamente dizendo, né, Jefferson? Eu queria que você comentasse sobre essa questão do acesso à renda, né, essa concentração totalmente desigual da renda na população. Então, esse é um dado muito importante, porque é uma boa métrica para se analisar a desigualdade, é justamente você verificar a concentração de renda. E durante esse período da pandemia, né, uma crise grave que ainda não foi esperada, né, uma crise sanitária que se somou a uma crise econômica e social, a gente viu que esse grupo dos super privilegiados, eles conseguiram não só se recuperar em um tempo recorde, e a gente fala um pouco a respeito disso no relatório, como a recuperação dos super ricos, ela foi ainda mais rápida do que o que aconteceu na crise de 2008, essas pessoas conseguiram não só recuperar, como aumentar suas fortunas nesse período de dois anos. Então, é um contraste, assim, gritante com relação ao contexto mais geral que nós temos. Então, a gente tem alguns dados mostrando que boa parte da população do planeta levará uma década e meia para retomar o padrão de vida que tinha antes da pandemia, e, ao mesmo tempo, a gente tem aí esse grupo de super ricos, em dois anos, tendo uma fortuna maior do que tinha antes da pandemia, né, é uma injustiça patente e faz a gente repensar um pouco sobre as bases da nossa própria economia e de como a gente pode reformular, né, e repensar a forma de redistribuição de renda com uma forma de combater também as desigualdades em todo o planeta. Até porque, paralelo a isso, a gente tem aí o desemprego, né, Jefferson, que também foi exponencialmente alto durante a pandemia. Sem dúvida. Acho que isso é importante mencionar, no caso do Brasil, por exemplo, né, que a gente vive uma situação de alto desemprego, a gente teve um breve recuo mais recentemente, mas ainda assim um patamar acima de 10% da população desempregada, e aí quando você faz os recortes, por exemplo, entre mulheres, jovens, população negra, esse percentual, ele é muito maior, e acho que também uma coisa muito importante a se mencionar é a queda da renda geral do trabalho. Então, mesmo que tenha havido um recuo na taxa de desemprego recentemente, a gente tem uma tendência aí que vem se acentuando da redução da renda média de trabalho, né, então, mesmo que a gente tenha um maior número de pessoas empregadas, né, mas ainda com uma taxa muito alta, as pessoas que estão sendo empregadas, elas estão ganhando menos do que a média dos últimos anos, né, então a gente tem dados aí falando que a renda média de trabalho, ela está no menor patamar histórico aí desde 2012, né, então isso cabalmente tem um impacto aí no aumento da desigualdade, ainda mais pensando no contexto atual no Brasil de aumento da inflação, né, então o salário ele compra cada vez menos, o salário ele é cada vez menor, né, então é um quadro bem preocupante. E só para a gente ilustrar, né, o impacto dessa diferença, falando em relação aos impostos pagos pelos ricos, né, que na verdade é menor do que o pago pelos pobres, um único imposto, por exemplo, que vocês apontaram na pesquisa, né, que um único imposto poderia resolver vários problemas do país, né, Jefferson, justamente falando até mesmo da questão da vacinação? Sem dúvida. O relatório traz entre as suas propostas a ideia de ter uma taxação sobre os lucros exorbitantes, né, então pensando que boa parte desses bilionários que tiveram suas fortunas aumentadas, tiveram essas fortunas por conta de programas de incentivo, né, a economia que acabaram cabalmente aumentando aí o valor das bolsas de valores, e isso fez com que parte fosse absorvida pela riqueza dessas pessoas super ricas. Uma parte desses super ricos tiveram suas fortunas aumentadas, por exemplo, porque estavam ligados a setores como o e-commerce ou setores farmacêuticos, por exemplo, que têm tido lucros extraordinários nesse período da pandemia. Então, uma das propostas, por exemplo, era, seria, ter uma taxação especial sobre os lucros exorbitantes nesse período, que foi algo, por exemplo, que foi adotado, por exemplo, em outros momentos de crise, como no pós-segunda guerra, né, então não seria uma medida nova, né, então só uma medida como essa possibilitaria que vários países do mundo tivessem recursos, por exemplo, para adquirir vacinas e permitir que a gente saísse dessa pandemia e tivesse uma recuperação econômica e social mais ágil, né, e mais consistente. E a gente está falando de muita pouca gente, né, Jefferson? São aí 10 bilionários, por exemplo, no país que já resolveria esse problema de investimento tanto em saúde como segurança, enfim, em diversas áreas. Exatamente. A gente fala, por exemplo, para dar uma medida, né, do mundo que a gente está tratando. Os 10 homens mais ricos do mundo, durante o período da pandemia, quer dizer, nesses dois anos da pandemia, eles mais do que dobraram suas fortunas, passaram de 700 bilhões de dólares, né, em fortuna acumulada dessas 10 pessoas mais ricas, para 1.5 trilhão de dólares, né, então, isso não pode ser normal, né, isso não pode ser normalizado, né, um contexto tão grave, e um contexto como a gente menciona, né, a gente faz alguns cálculos e mostrando que nesse período, né, da pandemia de dois anos, né, a gente teve uma média aí de 21 mil pessoas morrendo por dia por impacto variado das desigualdades, aí tanto por conta do aumento da fome, da pobreza, como o aumento da violência de gênero, né, a violência contra mulheres, por exemplo, o impacto também da violência também racista, né, a dificuldade de acesso a serviços de saúde pela população negra em muitas partes do mundo, então, isso matou cerca de 21 mil pessoas por dia, e nesse mesmo período, a gente tem 10 pessoas duplicando a sua fortuna para 1.5 trilhão de dólares, né, então, é um contexto assim, é uma injustiça que a gente se indigna, né, só de ouvir, só de prestar atenção a respeito desses números. É realmente impressionante, porque uma consequência de toda essa desigualdade é justamente um ponto que você citou, que é a fome, que também cresceu, né, Jefferson, nos últimos anos isso vinha melhorando, só que com a pandemia, também veio aí uma crise que afetou muita gente, tem muita gente em situação de fome e miséria e situação de insegurança alimentar, né, que é quando não tem comida o suficiente, às vezes a pessoa até tem um pouco de alimento, mas não é o suficiente para se alimentar durante o dia, tem níveis dessa insegurança alimentar, né, moderada e grave, isso também aumentou, né, Jefferson? Sem dúvida, para dar um contexto geral, né, nesse período da pandemia, a gente fazendo esse contraponto entre aumento de fortuna desses super bilionários, 99% da população do planeta teve uma piora de vida, 99%, então a gente não está falando só das pessoas muito pobres, as pessoas em situação de miséria, a gente está falando de 99% da população, que engloba, enfim, com certeza nós dois que estamos conversando agora, Priscila, e muito mais pessoas. E 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza nesse período da pandemia. 160 milhões de pessoas foram empurradas para a pobreza no mundo. Quando a gente faz o recorte no Brasil, o que a gente tem? A gente tem, como você bem mencionou, 55% da população, quer dizer, mais da metade da população do Brasil se encontra em situação de insegurança alimentar, que significa que mais da metade da população não tem certeza se terá a refeição do dia seguinte. Então, você não tem a certeza se você conseguirá alimentar a sua família no próximo dia. Então, são quase 117 milhões de pessoas que se encontram nessa situação no Brasil. E, ao mesmo tempo, 9% da população do Brasil, quase uma pessoa em cada 10 no Brasil, está em situação de fome. Então, 19 milhões de pessoas no Brasil em situação de fome. Esses números fazem com que o Brasil retrocedeu, ele retrocedeu ao patamar de 2004. Então, a gente retrocedeu aí quase 18 anos com relação a todos os avanços sociais que foram observados nesse período. Então, é quase toda a população adulta do Brasil não tinha verificado essa situação que a gente está vivendo agora. Isso é muito grave. É gravíssimo. E a gente tem que pensar em soluções para reverter esse quadro tão preocupante. Com certeza. E só para reforçar, Jefferson, a Oxfam atua em 90 países. São pessoas distribuídas. Então, esse trabalho de vocês realmente é um panorama mundial que vocês conseguem observar. Sem dúvida. Essa movimentação, principalmente dessa concentração de renda, de você ter um grupo privilegiado que tem acesso a políticas, que são beneficiados das próprias políticas dos estados de incentivo à economia, eles prosperando nesse mar de 99% da população em pior situação. E aí, quando a gente pega as pessoas mais pobres, essa situação é ainda mais grave. Então, a gente tenta fazer essa análise. E isso é uma coisa que a gente vê no mundo inteiro. Então, esse cenário que a gente vê no Brasil, a Oxfam Brasil, a nossa sede fica em São Paulo. E quem mora em São Paulo e anda pelo centro da cidade consegue sentir o aumento da pobreza pelo aumento do número de pessoas em situação de rua. Então, é muito claro que a situação está pior do que ela estava antes. E a gente vê, ao mesmo tempo, o Brasil, nesse período aí, tendo surgido 10 novos bilionários no período. Então, essa situação se repete no mundo todo e a solução, de certa maneira, também ela tem sido compartilhada no mundo todo, que é essa necessidade de a gente ter um sistema tributário mais progressivo, fazendo com que quem é mais rico pague mais imposto do que paga hoje. Então, a gente, como você bem mencionou, a gente tem no Brasil um sistema extremamente regressivo. Quer dizer, quanto mais pobre você é, mais imposto você paga. Então, isso, intuitivamente, você tem um elemento de injustiça pensando nisso. Então, a pessoa que compra uma lata de leite, quanto mais pobre ela é, mais imposto ela vai pagar para aquela lata de leite. Então, a gente tem que reverter essa lógica, fazendo com que os impostos, eles incidam mais sobre renda e propriedade. A pessoa que tem uma renda mais alta, ela tem que pagar mais imposto do que ela paga hoje. Então, esses são alguns elementos que a gente também traz no relatório como recomendações para lidar com esse cenário de aumento de desigualdades. Jefferson, você falou aí de São Paulo, caminhando no centro de São Paulo, que você consegue observar pessoas em situação de rua. Aqui no Rio de Janeiro, eu que estou no Rio de Janeiro, a alerje fica no centro do Rio e eu que frequento ali o centro do Rio também, é inegável, totalmente perceptível o aumento dessa população em situação de rua e só reforça os dados dessa pesquisa, mostrando toda essa desigualdade. Eu vou precisar fazer um intervalo bem rapidinho sobre esse papo. A gente vai continuar conversando sobre os diferentes tipos de desigualdade que afetam a população não só do Brasil, como a população mundial. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já.